Bom, e por falar no Eduardo Riedel, vamos conferir aí uma entrevista que ele falou justamente do estado que está em franco expansão, o governador Eduardo Riedel. Desde 77, na nossa divisão, o Mato Grosso do Sul passou por muitas transformações, sempre absorvendo a transformação que estava acontecendo no Brasil, o movimento de desenvolvimento que estava na nossa região. E se nós lembrarmos daquela época para hoje, nós passamos pela fase de crescimento, primeiro, da área de agricultura, da modernização da pecuária. E esse dinômio soja-boi, ele permaneceu por alguns tempos. Já no início da década de 90, a gente começa o movimento de industrialização desses produtos, frigoríficos grandes, novos chegando, processamento de grãos. Início dos anos 2000, a gente vê um boom da cana-de-açúcar chegando no estado, aí aparecem as novas usinas a partir de 2006, 2007. Em 2007 também começa todo o movimento em relação às florestas plantadas, um novo modelo, um novo formato do que aquele da década de 70. E aí se profissionaliza também a cadeia produtiva da celulose, que vem só crescendo de lá para cá. As carnes, estamos falando de suínos, de aves, cresceram muito nesse meio do início desse século, agora 2010, 2012. E isso trouxe também muita industrialização e um forte investimento em infraestrutura. Então veja que o estado, ele vem se transformando. E o principal disso tudo é gerar oportunidade para as pessoas. Oportunidade de emprego, de renda, mas que agora com um forte programa de qualificação, de educação, a gente também transforma as pessoas a partir dessa base econômica. E olhando para frente, sem dúvida nenhuma que a gente tem grandes expectativas, porque esse crescimento está a pleno vapor. A industrialização está a pleno vapor, mas agora vem serviço, vem oferta de novos modelos de negócios que aparecem a todo momento aqui no nosso estado. E sempre com essa infraestrutura, com a tecnologia presente, dando suporte a tudo isso. Parabéns, Mato Grosso do Sul. Parabéns, Mato Grosso do Sul.